O que eu quero vou contar Ver nos meus olhos seu olhar Ter seus abraços e beijos Isso é tudo o que desejo Toda uma vida pra sonhar Nós temos dadas um altar Tendo você do meu lado O meu melhor namorado Que bom que eu te achei Mesmo de longe eu sei Que é mais do que vencer Muito mais Só quero te encontrar Só quero te encontrar Só quero te encontrar Pra gente se amar Tudo que eu sempre sonhei Só quero te encontrar Só quero te encontrar Só quero te encontrar E dá pra sonhar E dá pra sonhar A nós de bons dados Um altar Tendo você do meu lado O meu melhor namorado Que bom que eu te achei Mesmo de longe eu sei Que é mais do que pensei Muito mais Só quero te encontrar Só quero te encontrar Só quero te encontrar Pra gente se amar Quando eu sempre sonhei Só quero te encontrar Só quero te encontrar Só quero te encontrar Pra gente se amar Quando eu sempre sonhei Só quero te encontrar Só quero te encontrar Só quero te encontrar Pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar Só quero te encontrar Obrigado.